E aí galera, tudo bem com vocês? Fernando Rodrigo aqui na área, novamente trazendo mais um vídeo, galera. Dessa vez eu tenho uma box aqui, galera, que como vocês já podem ter percebido, né, no título e na thumbnail do vídeo, é o microfone que chegou pra mim, comprei na Aliexpress, e a gente vai dar uma olhadinha nele aqui. Eu até deixei a aba do Aliexpress aberta aqui, galera. Esse aqui é o microfone, né, a gente já vai abrir, só pra passar algumas informações pra você, né. O microfone de gravação profissional, qualidade de áudio, né, de alta resolução, gestão, som mais autêntico. Ah, pra falar a verdade, galera, eu comprei exatamente nesse link aqui, tá. Só aqui em português. Pronto, galera, já fiz os ajustes que eu coloquei em português, né, aí vocês podem ver. Na verdade, eu paguei mais barato que isso, eu vou deixar um print aí pra vocês, pra ver quanto que eu paguei. É exatamente esse modelo aqui, tá. Aqui, galera, como eu já tava falando, é um microfone de gravação profissional, qualidade de alta, de áudio, de alta resolução. Apareça personalizada, revestimento de metal completo, luz de respiração RGB embutida, mudança de cor colorida, nova tendência favorita, placa de som embutida, plug and play, que é bem legal. Então, você pode, não precisa ficar instalando o drive nem nada. Interface tipo C, a gente pode ligar diretamente no celular, que tem entrada tipo C. Totalmente nova, né, universal para todas as marcas de telefones, celulares e tablets. Dois modos de gravação integrados, Cardboard e mais estéreo, para atender as necessidades de gravação de diferentes ocasiões. Cardboard é aquele modo de gravação mais direcional, né, mais pra frente, assim, que você fala de frente pro microfone, e o estéreo é o em volta, né, vamos dizer assim, 360 graus. A melhor escolha para microfone de gravação de nível básico, ok. Falta sensibilidade, efeito claro, rádio e fino. Monitoramento em tempo real, retorno de orelha em tempo real, que é bem legal, se a gente consegue falar e escutar através aqui do, pelo fone. Beleza, galera, chega de enrolação, vamos abrir ele aqui. Ok, vou abrir aqui, galera, com vocês, não abri ainda não. Já faz quase uma semana que eu tô com ele aqui parado. E já deveria ter aberto ele, né, pra ver se não deu efeito. Mas, enfim, tava esperando a hora certa. Aí, galera, desculpa, eu tive que fazer um corte, eu vi que a gravação tava errada. Tava gravando a tela, mas não tava gravando só a tela do celular, tava gravando também o desktop. Aí, eu acabei dando uma pausa aqui pra consertar. Enfim, galera, tô com ele aberto aqui já, né. A gente vê que tem essa espuminha aqui pra proteger, bem bacana. Deixar de lado aqui. Já vem com o manual, galera, ó. Tudo em português, com ilustrações e colorida, que é bem bacana, o que ajuda bastante, né. Acho que a gente, hoje em dia, os produtos vêm muito relaxados nessa questão, né. Então, a Daystar aqui tá de parabéns. Eu gostei bastante do manual. Deu uma lida aqui. Achei bem legal, bem fácil de entender. Mais uma proteçãozinha aqui, com certeza é o microfone. E aqui tá, né, a caixa. Eu acho que o microfone já tá junto com o pé. É, eu imaginei isso. Porque, galera, o pé desse microfone aqui é pesadíssimo. O que eu tava vendo. Só um minuto. Ponto. Pronto, galera, voltei aqui. Vamos tirar aqui. É, como eu imaginei mesmo, galera. Aqui tá o danado. Vai dar foco? Enfim. Galera, a primeira impressão que eu tenho, galera, é que o microfone é bem pesado. Na verdade, a base, né, o pé dele é bem pesado. Deixa eu ver se dá. Pra soltar, é até apertado aqui, galera, ó. É, depois eu solto. E, ele é puro ferro aqui, galera. Com certeza é metal, ferro. A base é pesada. Tem um antiderrapante aqui, galera, ó. Vocês podem conferir. Né? Bem legal. Você deve ver que ele... Ó. Não sei se vocês vão conseguir escutar, mas dá pra ver que ele tá tentando segurar, ó. É, blá, 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 blá. Enfim. O microfone é bem legal, como eu tava falando. Tudo preto, eu gosto dessa cor, assim. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar. É, não vai não. Eu sou horrível pra essas coisas. Ah, galera, desisto. Enfim, galera. O microfone, como eu tô falando pra vocês, eu acho ele... Eu acho muito bonito. A frente aqui, legal, ó. Certo? Legal. Aqui a gente tem o... O controlador, galera, de estéreo ou... Ou aquele modo que a gente só fala pela frente, né? E a voz vem pela frente e capta. Ou... Aqueles 360 graus, né? Aqui a gente também tem o volume do microfone. E a entrada USB tipo C aqui na frente, né? E aqui na parte de trás temos o volume que a gente escuta a nossa voz, se a gente quiser escutar em tempo real. Tem um botãozinho de mute, certo? E aqui é a entrada do fone ou headset. Beleza? Uma coisa que eu tava me preocupando, que eu até perguntei pro vendedor, galera, é se entrei um suporte, uma maneira de prender no braço articulado. E tem sim. Tá bem aqui, galera. Vocês podem ver. Aqui tá a entrada, certo? De mais, vamos ver o que tem na caixa. Vou deixar ele aqui de lado. Com a caixa aqui, galera, provavelmente deve ser o cabo. Apenas ele a mais. Né? O cabo é USB. Certo? E o USB tipo C aqui pra entrada de celular e no microfone também, né? Beleza, galera? Vamos fazer uns testes aqui. Primeiramente no PC e depois a gente faz um teste pelo celular, ok? Valeu! Então, galera, esse aqui é o teste do microfone no computador, né? Tô usando um Windows 11. E entrada USB, eu liguei na 3.0... Na 3.1, né? A entrada USB aqui é louco. E não tem nenhum tipo de edição, galera. Tô gravando pelo aquele GeForce Experience. Que até onde eu sei, ele não tem nenhum filtro de ruído, né? Nenhum plugin de edição, alguma coisa assim do tipo, né? Caraca! Tô jogando aqui o Spider-Man, galera. Spider-Man 3, que é o próximo jogo do... Do areia no canal. Caraca, velho! Tô levando uma sova dos caras aqui, mano. Ô, louco! Olha, o cara tá torcendo contra mim? Tá preso! Caraca, velho! Caraca, velho! Olha aí, cara aí que tá... Nossa, eu sabia que dá pra fazer isso, velho! Caraca, mano! Então, galera, é que eu acabei de instalar esse jogo aqui, mano. Tô ainda... Entendendo com o que funciona as mecânicas aqui, velho. Ah, até o carro atropela aqui, mano. Ah, fala sério, velho. Então, galera, eu tô falando aqui a um palmo de distância, praticamente. E não tem nenhuma, como eu falei pra vocês, sem edição de áudio nenhum. Até onde eu sei, né, o GeForce Experience não tem esse tipo de... De tratamento de áudio, né? Caramba, eu tô levando couro aqui, mano. Pronto. Então, galera, isso aí é o teste feito pelo computador. Certo? Vamos ver se a gente faz um teste agora pelo celular. Ver se meu cabinho OTG ainda tá funcionando. E é isso aí, valeu! Bem, galera, esse aqui é o teste do microfone direto no celular, né? Então, galera, esse aqui é o teste do microfone conectado no celular pelo cabinho OTG. Se eu lembrar, eu deixo uma foto aí do cabinho. Não tem como mostrar o meu, porque, obviamente, tá conectado, né? Mas, esse é o áudio, então, do microfone conectado no celular, sem edição, sem filtro, sem som alto e puro, né? Vamos dizer assim, sem edição nenhuma, beleza? Bem, galera, vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o unboxing e teste do microfone. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário aí, porque eu tento ajudar, beleza? Valeu, um grande abraço. Fui!